E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Eu sei que não é do meu feitiço trazer vídeos aqui dia de domingo, mas o vídeo de hoje vai ser bem rápido e é só pra corrigir algo que eu tinha falado lá no meu vídeo sobre quando que a parte 5 de Jojo ia sair na Netflix. A gente viu, né, que não saiu no dia 7, como eu pensava que seria, mas agora eu já tenho em mente uma nova data pra parte 5 sair. Eu creio que a parte 5 vai sair no começo do ano. No máximo, no máximo, estourando até em março. Por que que eu acho isso? Porque eles ainda não devem ter começado a dublar a parte 5. O que eu não levei em consideração no meu primeiro vídeo é que eles já tinham uma certa equipe de dublagem pra gerenciar a dublagem dos dois episódios da parte 6. Porém, como a gente sabe, os episódios da parte 6 serão mensais e até então não tem nenhuma previsão sobre quando eles serão lançados. Como será que tem? Mas por não ter nenhum episódio pronto ainda pra eles dublarem, provavelmente eles devem ter iniciado a dublagem em dezembro ou iniciarão agora em janeiro. Por isso eu digo que até no máximo março deve sair. Ah, Bruxarache, mas você sabe a data? Infelizmente isso eu não sei. Porém, eu tenho certeza que não vai demorar mais do que isso. Porque se a gente for pegar de exemplo as outras partes e o tempo que demorou pra dublagem ficar pronta, a gente vai ver que tem um intervalo de no máximo dois meses até a parte ficar pronta a dublagem. E creio eu que a Netflix não vai soltar a parte 5 e depois soltar a dublagem. Eu acho que ela vai fazer tudo isso junto. Pelo simples fato de que foi o que eu falei. Eles não devem ter feito antes porque a equipe de dublagem tava por conta da parte 6 de Stone Ocean. E como agora não tem mais episódios de Stone Ocean, eles podem se gerenciar e se programar pra fazer a dublagem da parte 5. Mas espero que dessa vez essa teoria esteja certa. Se não tiver daqui uns 3 meses, a gente vai lá e faz outra teoria. Se não sair até março, mas eu acho bem difícil. Mas enfim, o vídeo de hoje era somente isso. Espero que você tenha gostado. Espero que dessa vez esteja certa. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa seu like aí. Compartilha pra alguém que também possa ter essa curiosidade. E se inscreve aqui no canal.